e fala pessoal beleza tudo bom com vocês aqui é diego castro do criatório castro tô aqui para passar para vocês aqui pessoal um pouquinho aqui do que eu tenho aqui da new hampshire essa ave aqui de dupla petidão de origem americana essa aqui é uma das nossas baias e vou falar aqui um pouquinho daqui que eu sei dela e o que eu sei dela pelo que eu crio vamos dizer assim é uma ave precoce uma excelente poedeira viu pessoal é muito melhor do que carne ela ela produz muito bem essas new hampshire minhas aqui tem uns ovos aqui mostra pra vocês aqui tá vendo são de cascas amorronzadas uns ovos médios não exagerados grandes bom para chocar e para ser comercializado também uma ave de médio porte adaptado ao sistema de criação qualquer um que você for criar é uma ave que você tendo um manejo certinho aí de cada fase aí você vai ter ovos a partir de cinco meses de vida e uma ave que vai botar super bem sem falhar ovos ela em torno ela cheguei a a 280 ovos dependendo aí do sistema de criação que você for ter e 200 a 250 a 280 é uma ave aí em termos aí de chocagem é uma ave que é muito difícil não não galar ovos muito difícil essa ave que ela ela enche bastante bem mesmo galo e e você tem bons resultados aí em termos aí de de filhotes aí de pintinhos você tem mais fêmeas do que macho ao contrário da roda slandhead dá muito mais macho do que fêmea sabe pessoal ela ela tem um dois padrão que são mais populares vamos dizer assim que é o padrão exposição e esse padrão aqui exposição o pescoço e essa cauda aqui ó do galo são mais vivas assim como da galinha só o pescoço a atualidade mais viva e o resto do corpo um avermelhado a diferença das duas além da da plumagem é o que é a produção essa aqui ela ela produz muito melhor do que a outra no caso quando você busca produção para ovos bom é isso aí pessoal é o que tem o que vai passar para vocês sobre a minha mãe o que eu crio aqui é isso aí fique com todos e com forte abraço curta o vídeo aí comente de suas críticas sugestões eu aceito de tudo aqui beleza isso é muito importante valeu pessoal espero que gostaram todos todos com deus tchau tchau Vamos lá.